Estou pensando em ti Chorando E num lamento Lá fora o vento Chora comigo Estou pensando em ti Chorando Anjo divino Que o meu destino Modificou Estou pensando em ti Chorando Abro a janela A noite é bela Mas que me importa Estou pensando em ti Chorando Tanto Onde te encontras Hás de sentir A mágoa do meu pranto Estou pensando em ti 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 Chorando Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti